Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Luz no Caminho, capítulo 16, intitulado Obra Pessoal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel diz, ninguém julgue que seus trabalhos individuais sejam elementos perdidos na vastidão imensurável da obra coletiva, tudo está sendo analisado pelas forças superiores que dominam a vida. Se o homem pudesse apreender a extensão das energias que o cercam, modificaria toda a atitude que não evidenciasse a verdade, renovaria qualquer conceito que fugisse do bem. Há seres cujo padrão de vida, por enquanto, não poderá se distanciar em excesso das operações propriamente animais. Mas quantos possuem raciocínio para a indagação da origem e do destino, deveriam compreender que se encontram em uma expressão de lutas transitórias. O homem, portanto, não tem por finalidade suprema o ato de comer e de perpetuar-se, já convertidos por sua imprevidência, em glutonaria e perversidade. O fim de sua passagem no mundo é aprendizado, é a aquisição do espírito de serviço, é a obra de seu aperfeiçoamento, através de labores duros e persistentes. O planeta é a oficina luminosa que jamais se encontrou acéfala. Quem te enviou ao trabalho da Terra está observando o teu esforço. A mensagem de Emmanuel nos lembra de que se tivermos um olhar superficial da vida, concluiremos que tudo corre em desordem, sem nenhuma organização inteligente. E assim, chegaremos às mesmas conclusões daqueles que acreditam na vida como uma lacuna entre o berço e o túmulo. Com um olhar mais atento das circunstâncias, perceberemos que a vida nos conduz para contextos em que somos indispensáveis, onde temos verdadeira utilidade aos semelhantes. E seja qual for esse contexto, decidiremos por cumprir o dever ou desertar da luta por vias diversas. É certo que temos compromissos vários assumidos para o nosso próprio bem quando retornamos às lutas transitórias do corpo físico e recebemos recursos indispensáveis ao cumprimento da tarefa que nos cabe, bastando que os esforços sejam direcionados ao trabalho no bem, sem dispersão naquilo que não nos beneficia. A mensagem comenta a carta de Paulo aos Coríntios quando diz, manifesta será a obra de cada um, porque o dia do Senhor a demonstrará, porquanto em fogo será revelada, e qual seja a obra de cada um, o fogo aprovará. A lembrança do apóstolo é que após o tempo determinado para cada tarefa, há o tempo da aferição, onde não se levam em conta as críticas ou elogios da multidão, mas a fidelidade mantida com a própria consciência. Como conclui Emmanuel, não peças muita apreciação dos que te cercam, eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia de nosso patrimônio coletivo, mas não somos simples gotas d'água. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.